As duas E essa aqui é uma E o toque de terra não tem essa bosta Aí em cima dá para um passo Aí Não, tu vai cuidar que não muda a estrada Mas aí tu esquece, esquece Diz quanto tu voltas e aí tu fazes E aí tu pensai que tu dá bem o fundo Usina Eu só pedi a dois para Um beijo Um beijo Um beijo Ligar para frente ninguém sabe que tem ilha para esse morro lá Como nunca foi no trono do trono Às vezes já voltamos do trono E a vaga também Também vamos até o trono e vamos voltar Não vai até Vilca Não, aqui não é para Vilca Aqui é para Miraflores Só Miraflores Vamos dar uma limpadinha do vidro E vamos No ar Só um lugar para fazer a volta Tem que limpar esse vidro Está bem sujo Não é bom mais Não, Miraflores tem umas ruínas antigas Nunca investiguei Esse lugar bonito Mas que agora nós vamos para 5 mil metros de autostúdio Vamos subir a montanha Que vai A rodolinha aqui Vai sair lá Na carreteira central Que vai para Lima Então vou 3,350 Pois é E aqui nós vamos a 5 mil metros Por aqui nós vamos a 5 mil metros Por aqui nós voltamos O carro já não está querendo andar mais? Vou retornar daqui ou vou um pouquinho mais? Vamos um pouquinho mais Está do outro lado Se o carro ia, não? Está faltando o motor Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui você também tem que ver o que é o Jesus? Não. Não pode. Dá pra ver bem o que tem aí. Os colores. Agora sim, agora nós vamos pra onde cai. E Vilca, é Vilca, né? Primeiro o Alis, depois o Vitz, depois o Ancaia e depois o Vilca. E nós voltamos pra cá de novo. Nesse mesmo caminho. Ó, aqui tem criadouro. Truta lá em cima tem um bem granão. Até fez um vizinho lá. Mas ninguém vai procurar truta hoje. Não, vamos quando? Amanhã? É. Agora vamos fazer a visita lá primeiro. Aqui lá tem truta. Mas só nas piscinas que nós vamos visitar lá. Não dá pra tomar um banho e já pegar as trutas. Pegar até cozida, tá? Pegar até cozida, tá? Vamos lá. Vamos lá. É, gozação, é? Não sou fraco, não. Não sou fraco, não sou fraco, não sou fraco, não sou fraco. Não sou fraco, não sou fraco, não sou fraco. O pessoal que veste pouco no turismo, isso aqui é lugar pra ter, muito turismo. É que tem, mas não é muito não. O pessoal pode estar pensando, pô, mas vir aqui no meu lugar, no meu rio. Não, não é. Não é no meu lugar e nem no meu rio. Aqui é o afluente do rio Canhete. Aqui eu não sei o nome. Aqui vamos pegar uma ponte, passar pro lado direito, lá em cima eu peguei a mão pro lado esquerdo, porque a pessoa tá do lado direito. Dá uma paradinha pra dar uma lencada nesse aqui. É, meu, aqui já tá todo risco pra andar. Isso que tem um lugarzinho ali na ponte, passar o pano molhado. É muita coisa linda. É muita coisa linda. É muita coisa linda. Já não temos mais indo pra mira por flores. Estamos indo para Wankaya. Witz, Wankaya e Vilcas. Olha a velocidade que a criatura vem aqui. É brincadeira. Mais devagar, hein, né, Cezar. Que que é isso? Boca a meia. Se tem lugar de andar 50 por hora, hein? Olha o que que tem de pedra aí dentro. A chuva é de novo. Olha a vaca. Tá de novo. Se não, pode ser acarabada. Tá meio longe. Passa um pouquinho devagar, ó, pra ficar com essas coisas lindas. Ó, coisa linda. Passa muito devagar, menina. Só que a pedra é alentina. Pois é. Passa devagar, devagar pra ver a paisagem, mesmo estante. Já se tem medo pelo fato das pedras, né? Das montanhas caírem. A água é a coisa mais limpa do mundo. Até cima da ponta tem água. Veja a velocidade. É uma coisa fora do normal. Lá embaixo você vai, daí quando parou aqui. Já pode parar aqui. Tá, quase um com o celular, hein? Meu Deus. Essa máquina pegasse bem em cima, bem no alto. Que o olho da gente vê debaixo até em cima, bem torcida aí. Imagina que o celular tá aqui. Tô gostando de ir mais de cada avião operando. Perda de sinal de EPS. Pode ser apigado. Agora é para ter outra escolha Agora é para ter outra escolha Para ter outra escolha E muito raio Perda de sinal GPS É muito bonito É um contraste É um contraste bem É um contraste bem É uma velha linha ali Vamos lá. 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 Obrigado.